Olá pessoal, a pedido de inscritos eu venho apresentar o canal Vida na Roça Recanto do Sossego Sejam todos bem-vindos em nosso canal Vida na Roça Recanto do Sossego tem atualmente 45.413 inscritos Vamos lá ver os vídeos do canal, aqui está Vamos começar por ordenar pelos mais antigos Alimentando as galinhas, 5.600.000 visualizações Horta orgânica do Recanto, 10.000 visualizações Conserva de palmito, 54.000 visualizações Torresmo, flores e frutos, 22.000 visualizações Passeio na Cachoeira, Vida na Roça, 19.000 visualizações Agora vamos passar para os mais populares Alívio das dores, açafrão e pé de galinha 1.000.000 visualizações Janta da Roça, 451.000 visualizações Lida diária, 73.000 visualizações Receita de cavaco, no fogão a lenha, 61.000 visualizações Eu comia muito quando era criança Diga-se de passagem Mostrando as frutas e rio 60.000 visualizações Agora vamos passar aqui a ver um pouquinho acerca do canal O que é que ela aqui diz Apresentamos o modo de viver de um canal super bacana No Recanto Sossego Maria e Romildo plantam, colhem, cozinham E eles irão compartilhar conosco várias dicas Tanto do cuidado da terra Como também sua culinária O dia a dia de quem é apaixonado pelo que faz Aderi ao canal no dia 26 de nove de 2017 E tem mais de 3 milhões em visualizações Agora vamos ver quanto é que o Recanto do Sossego Ganha aqui na plataforma YouTube Bora lá? Aqui está Então Vida na Roça Recanto Sossego Ele tem 111 pilotos de vídeo aqui no canal Tem 45.403 inscritos E tem mais de 3 milhões em visualizações Tipo de canal entretenimento E aderiu ao canal na plataforma YouTube Dia 26 de setembro de 2017 O grau do canal dele é tipo per menos E teve nos últimos 30 dias 187 mil visualizações E nos últimos 30 dias Recebeu inscrito 1532 inscritos Ele ganha aqui na plataforma Ele ganha aqui na plataforma Um valor estimado de 47 dólares por mês A 748 dólares Porém só podemos fazer contas com este valor aqui mínimo Que é quanto eles ganham mais ou menos Como aqui diz né Ganhos mensais estimados Que é de acordo com o CPM de cada YouTuber Pode variar entre 25 centavos de dólares A 4 dólares Por publicidade Por publicidade Clicada no vídeo do YouTuber Agora passamos aqui para as estatísticas do vídeo Ele tem mais de 50 inscritos por dia E mais de 8 mil visualizações diárias Sendo que por dia Ele tem aqui um ganho Entre 90 centavos de dólares A 2 dólares por dia É mais de 2 dólares que eles ganham por dia Do que 90 centavos de dólares Agora vamos ver quanto é Vamos converter esses 47 dólares em reais Bora lá O dólar ele está Um dólar custa 4 reais e 6 centavos Então vamos colocar que O Vida na Roça Ele tem uma estimativa de 47 dólares Que dá 190 reais e 61 centavos É esse valor Que o nosso colega Vida na Roça Recebe todos os meses Aqui na plataforma YouTuber Então é isso pessoal Se você gostou Deixe o seu like Deixe o seu joinha Comente E inscreva-se no nosso canal E deixe aqui embaixo Qual é o próximo YouTuber Que você quer ver Beijinhos